Nossa cidade é feita de gente, gente trabalhadora, gente que constrói todos os dias essa Belém maravilhosa com tantos desafios e poder estar comemorando os 408 anos da nossa capital, da capital da Amazônia, com a nossa população, com a certeza de que nós haveremos de construir uma cidade cada vez melhor, um estado cada vez mais forte, com desafios e homens. Muita garra para enfrentar os desafios. Xperdi, geral! Geraldo! Cê manda! Vá! 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 A gente se achou que a diferença é que a gente tem um barco do Pará, nós também temos os campos a trabalhar cada vez mais por Belém, pela nossa capital, por todo o Pará.